Vamos adorar Ele porque Ele está aqui neste dia. Lata e Maria mandaram um recado, dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas, precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pra um mensageiro, vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso mata a Maria, esperando e nada de Jesus chegar. E de repente ouve o alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem. Pois o importo não aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, Embalsamando e Jesus não chega. Pois a tatuagem e Jesus não chega, Pois no esquivinho e Jesus não chega. Vai o cortejo e Jesus não chega, Foi no sepulcro e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega, O senhor é a pedra e Jesus não chega. Só mais quatro dias, Só mais quatro dias de dor e agonia, É que Jesus resolve, chega nunca. Porém Marta e Maria, sem entender, dizia, Se tu tivesse aqui, Ele não morreria. Mas se ele disse, Marta, Com sua voz tão calma, O teu irmão hoje vai ressuscitar. Mas o milagre eu opero, É quando eu quero, É quando eu quero, É quando eu quero, Mas eu se morrerá. Eu vou chegar no tempo, Não é como você pensar no meu tempo, Mas quando eu chegar, Eu vou sobrar o tempo, Eu vou fazer o impossível acontecer, E a minha glória, Mas eu vou fazer milagre, Eu vou chegar e acabar, Mas tao размер, Vou soltar ressuscitar e não aguante, Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer Mas eu só quero dar você Olhe, meu filho, que o segredo É você terá vitória É toda pena, é toda unidade agora Mas o milagre entre os teus não ofenda É toda pena que eu cujo Eu salto de velho, meu pai Eu vim a restauro, com todo o acalto Eu entro na queda, eu sou o livramento Eu tiro em barata, quebra no cinquanto arco É teu problema, meu filho Eu sou a saída E como resposta de ilusão vida Ele é a nossa mente Eu sou o que sou É teu problema, meu filho Eu sou a saída E como resposta de ilusão vida Ele é a nossa mente Eu sou o que sou 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 Tchau.